Verde Ali ó, três correndo na casinha verde, aham Vai atirar neles ou não? Tem lá na casa aqui da direita Naquela casinha a gente tem azul Tem um cara lá também, ó Vamos atirar neles, no meio do campo aberto aqui, ó Tão vindo pra nós Vamos atirar, meter fogo, vamos? Vai, vamos Tomou uma, da frente tomou uma Tomou duas Boa, Corpus Porra, aquele cara levou uns quentes tiros, velho Tá os dois atrás da paçoca Boa, tem um lá atrás da paçoca Tem um lá atrásão, lá atrásão Tamo tomando, lá de baixo